Hoje nós passa que passa por toda quebrada e ela sabe Diretamente, restante, love fuck Tô de peão pela quebrada, tô de mil e cem Carruiva na garupa e hoje não tem pra ninguém E eu tô no meu progresso na caçada das cem Vida mudou e nela eu vou além É que o sufoco, quem passou sabe que não é bom Sou pobre louco, maloqueiro de coração bom Mas minha fiel, manteve sua postura, fez o seu papel Pois merece estar na garupa e nunca me abandonou Nesse louco mundão, sempre fechou comigo independente da missão E hoje tá presente comigo em todos pião, garupa assinada Hoje nós passa que passa por toda quebrada e ela sabe Passa cortando de giro pelas madrugada, casal mantraque Hoje nós passa que passa por toda quebrada e ela sabe Passa cortando de giro pelas madrugada, casal mantraque Tô de peão pela quebrada, tô de mil e cem Carruiva na garupa e hoje não tem pra ninguém E eu tô no meu progresso na caçada das cem Vida mudou e nela eu vou além É que o sufoco, quem passou sabe que não é bom Sou pobre louco, maloqueiro de coração bom Mas minha fiel, manteve sua postura, fez o seu papel Pois merece estar na garupa e nunca me abandonou Nesse louco mundão, sempre fechou comigo independente da missão E hoje tá presente comigo em todos pião, garupa assinada Hoje nós passa que passa por toda quebrada e ela sabe Passa cortando de giro pelas madrugada, casal mantraque Hoje nós passa que passa por toda quebrada e ela sabe Passa cortando de giro pelas madrugada, casal mantraque Casal mantraque Casal mantraque Casal mantraque Casal mantraque Casal mantraque Diretamente Restante love fuck Tchau 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 Tchau, tchau.